Começamos a edição desta segunda-feira falando do questionamento do Ministério Público do Estado na Justiça de Mato Grosso sobre o aumento do IPTU em Cuiabá, né gente? A Prefeitura já está emitindo os carnês com valores que passam até de mil por cento de reajuste em algumas regiões da cidade. Acompanhe comigo na reportagem. A polêmica do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, começou em dezembro do ano passado, quando a Prefeitura de Cuiabá enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para corrigir a planta genérica da capital e, com isso, atualizar o valor cobrado do IPTU. O problema é que essa correção é sobre os últimos 11 anos e, com isso, o reajuste do valor ultrapassa facilmente mil por cento, mesmo em regiões onde não houve tanta valorização imobiliária. A vereadora Michele Alencar, do União Brasil, da oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara, lembra que foi aprovada uma lei municipal que escalonava a correção do IPTU, mas a Prefeitura ignorou essa lei. A Câmara de Vereadores de Cuiabá, ela é o quê? Ela representa o cidadão, ela representa as pessoas. E ali na Câmara, ano passado, nós tivemos grandes movimentos para tentar barrar essa lei. Não conseguimos, infelizmente, mas conseguimos a aprovação de uma emenda, tentando minimizar esse impacto, tornando gradativo esse repasse, 70% do reajuste esse ano e mais 30% que compõe o 100% ano que vem. E aí nós derrubamos o veto do Executivo, porque ele vetou essa emenda, mas antes disso, antes de voltar para casa, a Prefeitura já começou a emitir as guias. Então, as pessoas começaram já a fazer a consulta e já pegar os valores atualizados. Nós temos, eu comecei a receber várias denúncias, não só eu como outros vereadores, que se posicionaram contra esse aumento abusivo, reforçando que a justificativa é que seria a atualização dos últimos 11 anos da planta genérica de Cuiabá, como se isso não tivesse ocorrido, mas todos os anos tem um reajuste. O Ministério Público Estadual já entrou com uma DIN, uma ação direta da inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, questionando os reajustes do PTU, que tem caráter confiscatório pelos percentuais cobrados. A ação tem pedido de eliminar. A nossa visão, a visão do Ministério Público Estadual, é que é uma lei inconstitucional, porque o percentual do aumento, ele é exagerado, ele acaba tendo um caráter confiscatório. Ainda que tenhamos todos experimentado uma valorização dos imóveis, tanto no nosso estado, na nossa cidade, como no país, a recomposição do valor venal em índice estratosférico, confisca o recurso do contribuinte, é uma obrigação do Ministério Público ingressar com uma ação para discutir isso na Justiça. Mesmo com a judicialização da cobrança do IPTU, o site da Prefeitura continua com a campanha de arrecadação do imposto, mantendo o mesmo calendário. Sobre essa polêmica do IPTU, a Prefeitura de Cuiabá divulgou uma nota que esclarece que as guias para o pagamento do IPTU 2023 já estão disponíveis para impressão no site oficial da Prefeitura. A nota lembra ainda que os contribuintes que optarem em pagar o imposto em cota única até o dia 12 de abril terão desconto de 10%. Já aos que não concordarem com os valores, a nota esclarece que o contribuinte tem até o dia 12 de maio para solicitar a revisão dos valores prestados. A nota traz ainda que, mediante essa revisão, se tiver um valor a ser ressarcido ou um abatimento, que isso será feito na fatura do IPTU de 2024. O Ministério Público está apurando vício idêntico de outros municípios, não só da capital. Nós já estamos analisando a legislação de Rondonópolis, de Chapada dos Guimarães, e vamos analisar uma a uma das situações. E, havendo o mesmo intuito, a característica de confisco, de desproporcionalidade, ingressaremos com ações idênticas. Dinheirinho que a gente recebe, aposentador, não está dando para nada. No mercado subiu tudo, a luz subiu tudo, o IPTU é caro. A gente tem que diminuir para comer, para pagar o IPTU. Está difícil, Cuiabá não está passando uma dificuldade feia, que esses políticos de ajudar a gente que são pobres, ajudam as pessoas que são ricas, ajudam os pobres. Quem que vai pagar o IPTU? Meu gerro. Ah é? Você mora com o gerro? Moro com o gerro. Bom, o IPTU tem alguns básicos que tem um aumento de mil por cento. Isso é um absurdo, né, meu amigo? Eu acho um absurdo, eu não pago, mas eu acho um absurdo. Invento tanto imposto para pagar, né? Vai ter que ajudar um gerro aí a pagar isso. Não, eu sou aposentada, não posso não, já trabalhei muito.